Se você quer deixar sua casa mais chique, mais elegante, mas não sabe quais paletas de cores escolher para esse estilo, bom, eu sou a Carol Esprício, sou usadora de interiores, e nesse vídeo eu venho trazer 7 paletas de cores para você deixar a sua sala de estar chique. Bom, e antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar um like aqui, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E na descrição do vídeo tem cupom de desconto dos nossos parceiros para vocês. E só lembrando, gente, que uma coisa mais chique, mais elegante, também é um estilo de decoração, né? Existem estilos de decoração, ramificações deles. Por exemplo, o estilo moderno tem as ramificações que traz ele um pouco mais neutro, traz ele com mais cor. O estilo contemporâneo também traz ele em cada pontinho e, principalmente, traz ele num estilo mais chique, mais elegante. E esse estilo, você não precisa necessariamente ter muito dinheiro para poder fazer ele, mas sim acertar nas coisas. Acertar o estilo de sofá, de poltrona, de rack e, principalmente, o estilo da paleta de cores. Ela é muito importante. Então, eu venho trazer algumas diferentes. A maioria é mais clean, mas tem umas um pouco mais escura para quem gosta de uma coisa um pouquinho mais escura também. Vamos para a primeira imagem aqui, que ela traz esse meio termo de escuro com claro, mas traz uma coisa bem chique, bem elegante. Aqui nós temos o preto do teto, tem preto em alguns elementos também, como o pé dos móveis, o ferrinho ali da mesa lateral, a escultura da parede, né? E traz quais outras paletas de cores? Traz o terracota ali naquele puff central, na poltrona lá no fundo e traz bastante off-white aqui, né? Que é o sofá e o tapete. E lá, mais para o fundo, traz uma mesa de jantar também. Traz uma cortina super clara, mas como vocês podem ver, o preto também é bem presente. Então, ficou uma coisa chique. Mas a paleta de cores, então, é preto, terracota e off-white. A próxima paleta de cores também traz um pontinho um pouquinho mais escuro, mas o todo dele é um pouco mais clean. Lembrando, gente, que sofás, coisas muito grandes, é sempre bom vocês trazerem numa tonalidade mais clara para poder trabalhar uma cor escura em outras coisas. Claro que tem algumas exceções que eu também vou mostrar aqui para vocês. Então, essa aqui traz uma madeira um pouco mais fria. Traz ali, novamente, um sofá no off-white também. Traz pontos de verde nas almofadas. E traz um pouquinho de preto também, na parede lateral. E o tapete, ele tem uns desenhos no preto. Então, ele traz o ponto de preto, verde e off-white. E, gente, esse verde, ele pode ser adicionado em várias outras coisas, como adornos, livros, quadro também. O quadro, ele tem um tonzinho de verde bem clarinho ali no fundo, né? Mas pode trazer o verde aí em outros elementos também. A próxima imagem que eu trago aqui para vocês é um estilo que já tem um laranja com verde. Então, dê uma misturadinha ali da cor, tem uma coisinha a mais. Mas, mesmo assim, tá deixando essa sala um pouco mais elegante. O tapete, novamente, é um tapete mais claro. Temos ali um sofá, novamente, no off-white ali. Mesa de centro, uma mesa de centro, uma madeira legal. Como vocês podem ver, essa madeira, ela não está do estoante dos pés, do sofá e das poltronas. Ela é bem próxima ali também. Então, basicamente, essa paleta de cores é verde, laranja e off-white. A próxima paleta de cores traz azul, um azul bem escuro para quem gosta e, principalmente, no tapete. Para quem tem medo de colocar a cor no tapete, você sabendo definir a paleta de cores não tem erro. Então, aqui, eu trouxe essa sala que ela é bem grande, né? E ela traz tanto o sofá, quanto as poltronas e o recamier ali, todos no off-white, novamente. Para vocês verem como é uma cor fácil. Então, se você está na dúvida da cor do sofá, é uma cor que combina com praticamente todas as paletas de cores. E ela é muito forte nesse estilo mais chique, mais elegante. E aqui, ela traz o azul, nesse tapete enorme, num azul marinho lindo, num desenho todo no branco, nas almofadas, no sofá e também nos quadros. Então, traz essa paleta de cores, quadro, sofá e tapete. Se você estava na dúvida, mais ou menos, de que cor usar, esse trio aí, para você usar, fica muito legal. Carol, posso trazer rosa no estilo mais elegante? Pode. Tem que tomar muito cuidado com o tom de rosa e a forma como você vai adicionar o rosa, porque senão ele puxa o moderno. O moderno também tem suas ramificações e ele pode trazer um ponto mais infantil. Então, tem que tomar muito cuidado com o tom de rosa. Esse rosa que eu trouxe é um rosa claro, mas é um rosa neutro também, não é um rosa que chama tanto a atenção. E ele traz a paleta de cores com o preto, o que traz mais sobriedade para o local, que fica mais elegante. O sofá, novamente, no off-white, o tapete num bege um pouquinho mais escuro, poltronas no rosa, almofadas no rosa, quadro e almofadas no preto. Pode-se trazer outros elementos no preto também, para ficar bem legal. Essa sala, ela está muito elegante e, mesmo assim, trouxe um ponto de rosa. Antes da gente ir para as últimas paletas de cores aí, eu queria falar para vocês sobre um super investimento, que é você saber decorar a sua casa e não sair comprando várias coisas que não se combinam. Ou não saber definir uma paleta de cores e usar várias cores. Vai lá, compra um sofá azul, um tapete vermelho, um rack amarelo, uma cortina verde. Quando vai ver, está tudo colorido, não está se combinando. E a minha consultoria é um super investimento para você, porque lá eu vou te ajudar a escolher a sua paleta de cores, eu vou te ajudar a colocar esses pontos de cor no local certo, a definir o estilo de decoração, mostrar para você quais móveis dão certo com esse estilo de decoração e quais móveis não dão certo. E você vai aprender, realmente, a decorar aquele ambiente. Então, se você precisa aí desse help, é só você acessar o site carolespris.com ou ir na descrição desse vídeo e agendar o melhor dia e horário para a sua consultoria. E lembrando, gente, que eu consigo atender o mundo inteiro falando português e eu também consigo indicar os links de compra de tudo, até mesmo fora do país. Então, vamos para a próxima que traz um sofá numa cor diferente, que não seja o off-white, né? Que eu trouxe aqui, mas ainda assim está num estilo mais elegante, que puxa um pontinho para o rústico, né? Então, aqui a gente tem um sofá no verde oliva, nesse veludo super bonito, só que todo o resto é bem neutro. Ele traz a mesma madeira na estante ali no fundo, no ripadinho que tem ali. Então, ele dá uma padronizada na madeira, uma madeira média, nem muito escura, nem muito clara, bem mais avermelhada e tem uma padronização da madeira ali. Tem uma viga ali, que essa viga, ela é revestida com essa madeira também. E o restante das coisas trabalha também um couro, enfim. E esse verde, ele neutraliza muito bem e traz muito verde também de natureza com plantas. Lembrando, gente, que eu sempre falo aqui que planta não precisa trazer o verde para a paleta de cores, mas ele tem o verde do sofá aqui, o que combinou mais ainda, claro, né? Então, fica muito legal, mas mesmo assim está elegante, está neutro e tem outros pontos de verde também em decorações e adornos. E a última paleta de cores traz um sofá escuro e alguns móveis escuros também. E mesmo assim, entra num estilo mais elegante. Lembrando, gente, que se vocês quiserem mais vídeos como esse, de outros estilos de decoração e de outras paletas de cores, pode comentar aqui para mim. E outros ambientes também, né? Comenta aqui embaixo para mim que eu trago para vocês, tá bom? E aqui, nessa imagem, nós temos aquele sofá num veludo super bonito, aquele veludo um pouco mais molhado, né? E é um veludo verde bem escuro. E tem um panel de TV, uma estante no preto, lindíssima, com várias decorações, cheias de nicho. Mas está vendo que nem todos os nichos têm decoração? É só alguns. Então, foi bem pensado ali a forma de distribuir essas decorações. Então, tem que tomar muito cuidado quando você coloca nicho também. Tem que saber decorar ali para não lotar de informações. E ele traz os móveis aí no restante das coisas, mas no acinzentado. Tem bastante dourado também para trazer um ponto mais quente para essa sala. E ela ficou extremamente elegante, né, gente? Entrar num local desse é abrir a boca. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou agora no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Me segue lá no Instagram, que é arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.